Olá pessoal, a Lina estivera falando. Primeira ativação do ano. Feliz ano novo para todo mundo, que 2020 seja abençoado para todos nós, que a gente possa fazer muitas escolhas e que a gente possa se fortalecer nesse ano do sol. Então hoje eu vou fazer o alinhamento dos chakras para a gente através da mesa radiônica dos tronos, mas antes eu vou fazer o envio também do floral vibracional dos tronos através da mesa laboratório dos tronos. Então antes de começar eu já verifiquei o floral que a gente vai emanar para vocês. Então eu peço que vocês separem um copinho ou uma garrafinha de água para vocês tomarem após o tratamento, que vai ser onde vai ser ativado essas energias do floral. Então antes da gente começar, para eu explicar para vocês o que caiu no floral, eu vou fazer a ativação da mesa, para a gente já ficar conectado. Então eu peço para vocês respirando, se conectando, vocês podem pedir auxílio ao anjo guardião de vocês, que estejam ao lado de vocês nesse momento, para que vocês possam receber todas as energias da ativação, do alinhamento dos chakras. Enquanto eu vou fazendo aqui a conexão da mesa. Em nome da divina presença eu sou, minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina para que eu possa operar essa mesa em perfeita harmonia. Neste momento eu ativo a América de todos que estão assistindo esse vídeo e todos da minha lista de transmissão do WhatsApp. E eu peço a abertura dessa mesa e nossa conexão com esse instrumento de trabalho. Peço aos meus protetores, guardiões, aos doze raios cósmicos e aos sete tronos divinos que nos protejam, nos amparem e nos conduzam da melhor maneira possível. Peço invisibilidade para que possamos atuar com amor dentro do permitido e divino e que todas as forças contrárias sejam encaminhadas para seus lugares de origem e merecimento de acordo com a lei maior e a justiça divina. A gente vai aguardando o pêndulo, dá o sinal. Muito bem. Quantos porcentos estamos conectados? 100%. Ótimo. Então a conexão foi feita. O floral que caiu para vocês foi... O trono regente do floral foi o trono feminino da justiça. Com o Egonita, Oroiná. Então esse vai ser o trono principal do nosso floral. Então o que ela faz? Ela trabalha no trono da justiça junto com o Xangô e ela limpa e corta toda e qualquer negatividade através do fogo, todas as injustiças, tudo que esteja ali na parte negativa desse trono da justiça. E aí caiu para a gente também o floral de Bach, Cherry Plum. É um floral para as pessoas que tendem a perder o controle sobre seus pensamentos e ações. É um floral de medo. Geralmente a pessoa tem medo de perder o controle, principalmente por conta dos seus pensamentos, muitos pensamentos negativos. Nesse estado emocional podem apresentar impulsos violentos contra si mesmos e os outros tornando-se bastante deprimidas. É um medo realmente de perder o controle por conta dos pensamentos. Então o Cherry Plum vai trazer o oposto disso. Ele vai trazer a calma dos pensamentos, vai trazer a coragem, vai trazer mais ânimo para a pessoa não ficar tão deprimida. Então vamos limpar a nossa parte mental através desse floral. E aí caiu mais um trono, que foi o trono feminino do conhecimento com Obá. Então a gente vai trabalhar também nesse trono do conhecimento. Mas Obá traz a limpeza também dessa área. Tudo que estiver negativo na área do conhecimento, ela vai limpar e vai trazer o foco. Então trata de fazer o foco para que a gente consiga focar naquilo que a gente quer, nos nossos objetivos. E caiu também o elemento metal dos cinco elementos. E o metal, ele geralmente representa a situação do ano outono, o período do dia é o crepúsculo, então finalzinho da tarde. Estou falando mais para vocês pegarem a energia deste elemento. Então ele reflete muito o período de quietude, de reflexão. Ele está associado tanto com a necessidade de interação, quanto ao desejo de manter distância e certo isolamento. Então algumas pessoas estão precisando desse elemento dentro de si, então a gente vai estar trabalhando neste floral. E os órgãos que esse elemento metal, ele trabalha, é o pulmão e o intestino grosso. Então serão esses os florais que a gente vai estar ativando na nossa aguinha. Se você ainda não separou a água, pausa o vídeo, pega a aguinha, e a gente vai fazer a ativação deste floral neste momento. Então primeiro eu vou fazer a ativação do floral, do trono principal do floral. A outra puxilha. Então, a gente vai ativar o Trono Feminino da Justiça. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu ativo agora o Trono Feminino da Justiça, neste floral. Que nossa mãe Oroiná, através da sua doação cósmica, queime e purifique todas as forças negativas de todas as áreas de vida, de todos que estão assistindo esse vídeo e todos que separaram o seu floral. Muito bem, agora a gente vai fazer a ativação do floral de Bach, Cherry Plum. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu ativo agora o floral de Bach, Cherry Plum, neste floral. Para que a gente traga mais calmo para os nossos pensamentos. E elimine esse medo de perda de controle. Muito bem. Agora a gente vai fazer a ativação do outro trono. Que é o Trono Feminino do Conhecimento. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu ativo agora o Trono Feminino do Conhecimento neste floral. Que nossa mãe Obá, através da sua atuação cósmica, dê concentração e foco neste floral, né? Para todas as pessoas que separaram sua água. Absorvendo todo o conhecimento em desequilíbrio. Tirando toda e qualquer dispersão e confusão mental. Esse vídeo está caindo bastante coisa para a parte mental. Isso significa que a gente precisa estar limpando esses nossos pensamentos negativos que criam a nossa realidade de uma forma distorcida. A gente tem o poder de criar a nossa realidade. Se a gente está com muito pensamento negativo, a gente só cria mais coisas negativas. Então, e agora a gente vai ativar o último elemento do nosso floral. O elemento metal. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu ativo agora o elemento metal dos cinco elementos. Neste floral. Muito bem. Esse floral precisa de alguns minutos para ser feito. Sim. Quantos minutos? Ele está pedindo um minutinho. Então, provavelmente deixem lá o copinho de vocês. E no final desse vídeo, vocês podem estar tomando esse floral. Tá certo? E agora, então, a gente vai fazer o alinhamento dos nossos chakras. Eu separei aqui um cristalzinho. O quartzo transparente. Para a gente estar, geralmente, em um atendimento individual, eu verifico os cristais necessários para cada chakra. Mas como a gente está fazendo ativação geral aqui no canal, eu vou estar fazendo essa ativação através do quartzo transparente. Então, vamos lá fazer a nossa ativação. Em nome da Divina Presença, eu sou. Eu decreto que se estabeleça a força de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp. E seu poder vital. Que sua energia se manifeste agora em todos os seus ciclos energéticos, espirituais e psíquicos. Eu sou ativar a manifestação e energiação dos chakras. Eu sou ativar o chakra básico para o equilíbrio, segurança, estabilidade, sucesso e conquistas materiais. Eu sou ativar o chakra umbilical para vitalidade, criatividade, autoestima e bem-estar. Eu sou ativar o chakra plexo solar para autoconfiança, autocontrole, transformação e alegria. Eu sou ativar o chakra cardíaco para compaixão, amor incondicional, harmonia, paz interior. Eu sou ativar o chakra laríngeo para honestidade, boa comunicação e lealdade. Eu sou ativar o chakra frontal para percepção, intuição, imaginação e concentração. Eu sou ativar o chakra coronário para ligação com o divino e ampliação da consciência. Eu sou ativar a manifestação de todos os centros de energia, luz e amor de todos nós. E que se manifestem agora todos os nossos chakras, que vibrem, rodem, dando força espiritual e vital. A gente vai recebendo essas energias, o alinhamento de todos os nossos chakras. A gente começa a nossa semana bem. Então, agora a gente vai, eu vou girar o pêndulo aqui, eu peço para que vocês façam as vibrações pessoais de vocês. Peçam a família, façam seus pedidos pessoais. E vamos mandar essa vibração também ao nosso planeta, para que outras pessoas possam estar recebendo essas energias de luz que a gente trabalha aqui. Pedindo, peço nesse momento, que todos os guardiões do planeta Terra, assim como todos os nossos guardiões, os nossos pedidos pessoais, as nossas vibrações para a nossa casa, para a nossa família, para todos ao nosso redor, sejam recebidas nesse momento e atendidas pela espiritualidade. Que os tronos divinos estejam abençoando cada um de nós. Que a gente possa emanar essa vibração, todo o cantinho desse planeta que está precisando de auxílio nesse momento. A gente pode lembrar agora da Austrália, para que o fogo se encerre ali, para que pare de fazer as queimadas. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a entrega divina do nosso trabalho, agradecendo toda a espiritualidade pelo auxílio. Em nome da divina presença eu sou, eu entrego esse trabalho, para que seja feito o melhor para todos que estão assistindo esse vídeo, todas as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp, todas as pessoas envolvidas direto e indiretamente nessas situações, todos os animais, locais, objetos e todos que o plano superior deseja incluir. Que a vontade de Deus Pai, do Criador de tudo e de todos, seja sempre respeitada. E que nem o livre-arbítrio seja modificado. Com a permissão e as bênçãos da fonte, eu desconecto todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, as pessoas da minha lista de transmissão do WhatsApp, eu, Aline Silveira, e eu selo esse trabalho, que assim seja, que assim se faça e assim já é. Muito bem pessoal, que a gente possa estar renovado ali, para a gente caminhar nesse início de 2020. Desejo uma semana abençoada a todos vocês. E para quem tem interesse em estar fazendo o curso de Florais Vibracionais dos Tronos, com essa mesa linda aqui, vou estar deixando o link para vocês abaixo. Então vocês conseguem estar emanando os Florais Vibracionais, assim como eu faço aqui para vocês, a cada 15 dias, emanando esses Florais à distância. Mas a gente consegue fazer o floral. E eu e a Fátima Moral, a gente ensina vocês como fazer esse floral. A gente pode fazer floral para os nossos animais, para as nossas plantinhas, a gente pode fazer esse floral para nós, né, o principal. A gente ensina também outros métodos de fazer, além do floralzinho, que a gente toma em gotinha, o copo de água, a gente tem outras formas. Então tudo isso é ensinado no curso. E mais um monte de coisa bem legal. Então para quem tem interesse, vou deixar o link para vocês. Isso. Então a gente se vê, não na próxima terça, na outra. Para a gente estar fazendo esse envio de floral novamente, através da outra mesa que eu trabalho, que é a mesa multidimensional arcturiana. Então gratidão imensa a todos vocês. E até mais. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Compartilhe com seus amigos. E vocês podem se inscrever no canal para que vocês possam receber as novas notificações, né, de novos vídeos. E ativem o sininho, porque ele avisa, né, o YouTube acaba avisando quando eu mando e coloco um novo vídeo aqui para vocês no canal. Então é isso. Gratidão imensa.